A gente pegou uma dica com o pessoal ali do lado do Camilas Restaurante E eles falaram que esse aqui é o maior aqui de Orlando E eu vou mostrar um pouquinho dos valores, dos preços pra vocês daqui do supermercado Vamo nessa! Essa aqui é a pomada favorita do Rafael Só que dizem que ela é muito boa Apesar desse nome, mas ela é muito top Pra dores musculares, essas coisas Aqui ó, tem parte de churrasqueira elétrica A gente passou aqui pela parte de cachorro, de animal Mas eu acho que não interessa muito o pessoal E tinha pouco brinquedo, porque eu ia comprar brinquedo bom pro Bud Tá entrando aqui na parte de eletricidade E a lâmpada LED aqui R$4,94 Lembra nada a gente compra R$20 R$10,13 Piscina aqui ó, de dois pés R$600 E monta e desmonta né Aqui ó, acessórios pra casa Muito legal esses negócios pra colocar chave Alguma coisa assim R$5,97 Aqui a parte de carro, bora ver aqui Parte de carro tem tapete Pô, tapete da Godia R$29,96 R$24,88 Universagem né, muito bom R$21,92 Olha aí, o carpete é bem grosso Pra quem é fã de carro aí ó Essas ceras Meguiars São as mais tops Vem de óleo também Óleo pra carro Antifreeze A gente tá entrando agora na parte de Som A gente entrou agora aqui na parte de Pesca Vende de tudo aqui pessoal Vocês não imaginam É que é uma Ipiranga da vida real Um posto Ipiranga Linha de pesca Power Pro Ó, os olhos da Mustar Muito bom Taxas da Plano R$2,88 Taxa da Plano Aqui é a parte de pesca Caça e pesca Vende Aqueles chumbinhos Vende as pistolas É incrível É incrível Tem de tudo aqui Isso que é show de bola Ó, o Rafael tá vendo a parte de Esportes agora Em luvas de beisebol Batos Que é o taco Uma bola Bola de futebol americano Dez dólares É a parte de Basquete Parte de sinuca Parte de MMA Academia G10 Qual é? R$80 E o Black Widow Ultimate R$109 Aqui é a parte de brinquedo Olha quanto é que tá um Lego R$149 R$110 R$129 R$89 R$109 Aqui é a parte de eletrônico As TVs R$129 R$129 R$65 R$5 R$4 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 K Ultra HD Não tem preço aqui Aqui ó Mala pessoal Uma dica importante Tragam no máximo Uma mala Quem não tiver mala boa E compre uma aqui Pra levar Porque as malas A partir Dessas aqui Que vendem no Walmart Já são boas Bem resistentes Mas as que eu recomendo São da Samsonite Que elas são muito Muito leves As nossas pesam Em média 5kg Então dá pra trazer Mais ou menos 27kg ainda De bagagem Entendeu? E elas são das grandes Então vale a pena Gastar um dinheiro a mais E comprar em promoção Lá na Samsonite Relógio E rádio Aqueles que ficam Do lado da cama Esse iPod aqui ó R$46 Eu uso bastante Pra malhar É muito bom Ele é bem portátil E tem 2GB Mas 2GB Já cabe em bastante Música Só pra malhar né Mouse Pra pessoal Que é gamer aí Não vou mostrar A parte de eletrônico Pra vocês Porque Na Best Buy Tem mais um geral Apanhado De todos os eletrônicos E não difere muito O valor aqui No Walmart Olha a parte De BB aqui pessoal R$79 Aquela Câmera Que você vê de longe Deixa a webcam Lá no berço R$1,87 Protetor de tomada R$3,97 Escova Humidificador Eu acho que Isso é R$19 Dólares Aqui ó Tem roupa De R$6 Dólares R$7 R$10 R$6 R$5 Tudo pra criança R$3,88 R$4,88 Brinquedo pra criança R$5,88 R$6,47 R$2,14 Muito baratinho Dá pra fazer Um enxoval de BB Muita gente Vem aqui Pra Orlando Inclusive Lá na Carters Tinha gente Fazendo enxoval de BB Muito engraçado Marido e mulher Brigando Pra ver o que que era pra levar O que que era mais importante De prioridade Vocês vão achar que é sacanagem Mas Olha o preço dessa sandália R$0,98 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 E é A sandália mais macia Da vida Que eu Já usei Vou levar Um monte dela Porque Sempre o Boticôme Vou levar pro pessoal lá de casa Também Muito top Essa outra dica importante Que eu já vi em vários canais No Youtube É que o pessoal Recomenda também Essas comidas de R$1 Pra quem tiver muito Muito no No soro Que a gente fala Tem comida de R$1 Que é só esquentar no hotel No microondas R$0,94 R$1 E o pessoal Diz que é gostoso Ó R$3 Pra tamanho família E À medida que o Preço aumenta O pessoal falou que Fica mais gostoso Tem de R$2,50 R$2,57 Refeição de R$2,50 Também tem refeição de R$1 Então Fica a dica aí pro pessoal Que que é Economizar E Dizem que não é ruim Né Então Eu Sei lá Se alguém Já experimentou Comenta aí embaixo Pra mim Fala como é que foi Porque eu também quero saber Segundo o pessoal Né Dizem que é bom Espero um dia Eu poder Experimentar também Espero ter passado Uma Mínima parte Do Walmart Pra vocês Porque é muito grande Agora Tô na parte De vegetais Que tem frutas Tudo limpinho Aí ele tem A parte de pizza Congelada Mas Feita a mão Aí ele tem Comida pronta Só pra É Já quente Só pra comprar e levar Na faixa de 1 a 2 dólares Aqui ó Tudo num saquinho Comprimível Pronto pra levar Como se fosse por porção Aí ele tem A padaria Bakery Banana aqui ó 33 centavos Melancia 7 dólares Essa aqui deve ser A Pacovã 33 centavos Irmão Siciliano 58 Isso aqui é caro Pra caramba Em Manaus A gente Rafael comprou Esse Donuts Aqui ontem O que que é? 6 unidades 6 unidades 5,78 Uma delícia Vale a pena Esse aqui é original Se você for Comprar lá No Dunkin' Donuts Também É o mesmo gosto Caramba Olha quantos Vem Vem 12 Aqui O que ele comprou Vinha umas 6 unidades Bem pouquinho Por isso que eu tava estranhando Também 6 dólares 12 12 unidades Ano passado Isso aqui Tava na metade O carrinho Olha como tá hoje Bem vazio É Nessa crise aí A gente tem que aprender A maneirar Nas coisas Panorâmico Do Walmart Pra vocês Olha só O tamanho Desse lugar Gigante Olha só Todo lugar Que vocês forem Aqui Nos Estados Unidos Vão ter esses Gift Cards Brasileiro É Brasileiro Sempre trabalha Com isso É engraçado E é bom Você dá 50 dólares De gift card Do iTunes Aí ele faz O que ele quiser Com 50 dólares Ou no Starbucks Ou Eu já vi um do Facebook Já vi da Playstation Store Já vi de vários Várias lojas Lojas E empresas grandes Isso aí é muito Da cultura mesmo Deles A lá em Manaus Poucas lojas Aderem a isso Aderiram a isso Ainda Por hoje é só Partiu Estamos saindo aqui Do Walmart Espero que vocês Tenham gostado Aí a gravação As imagens Os preços Espero ter mostrado Um pouquinho Do quão grande É o Walmart E A gente teve que gravar Aqui dentro do carro Porque já tá chovendo De novo Hoje a gente pegou Um dia cheio de chuva Ó Nossa Tá dando tudo certo Beleza? Não esquece de dar Aquele joinha Aquela curtida No vídeo Se vocês gostaram Compartilhar Com seus amigos Aí E Se inscrevam no canal Pra acompanhar As novas Os próximos vídeos Beleza? Valeu Me desculpem aí Pelo Barulho Que meu irmão Fiz aí Sí S sorrisо Jésuf 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 Obrigado.